Vamos para mais um homem, hoje quarta etapa, a etapa de XCO, é um circuito aqui na Vila Brasil Ride mesmo, a gente pega a principal descida, a mais legal, a com flow mais bacana, uma subida de estradão e quando eu corri com a bike normal no ano passado, o grande objetivo era abrir a quarta volta. Esse ano mudou um pouquinho a regra, essa quarta volta, o tempo na verdade ele era determinado pelo líder, por exemplo, Tiago Ferreira é o líder, o mais rápido, o tempo dele é que determinava a abertura da volta ou não. Esse ano parece que o tempo está fechado em uma hora e meia, ou seja, se você abriu a quarta volta antes de uma hora e meia, você consegue abrir, se você chegou lá com mais de uma hora e meia, você não consegue abrir a quarta volta e você toma uma penalização no tempo. Com a e-bike, possivelmente, todos nós, ou a grande maioria, vamos abrir a quarta volta e o que vai valer mesmo é a tomada de tempo, ou seja, o tempo de cada um nessas quatro voltas. Bom, a gente vai parar ali na Specialized, no mecânico da Specialized, eles vão olhar o meu controle, porque a minha bicicleta está mudando de módulo sozinho e eu percebi que existe uma sensibilidade no controle, ou seja, só de passar a mão ou encostar ali, ele muda o módulo e isso está fazendo a bike, por exemplo, eu estou no turbo e mudo o módulo, então ela perde a força e aí eu tenho que voltar para o turbo, isso está fazendo eu perder tempo, que não está dificultando em nada, apenas é um algo a mais que eu tenho que fazer aqui, mas vamos tentar corrigir para as próximas duas etapas, a de hoje e a de amanhã. 15 minutos para a largada de bike, o bike está quase pronto aqui, o Juliano está dando uma moral, está tocando o controle para a gente largar. Vai zerar, piloto, vai zerar, não fica bala. A galera está aí, se escondendo da chuva. Exatamente agora, no momento da nossa largada, começou a chover, espero que não atrapalhe, que não deixe os obstáculos escorregadios, tem algumas partes de madeira, mas acho que vai dar bom, vamos que vamos, tem uma primedeira só aqui de frio. Vamos ver, aparentemente funcionando, olha só a cena, Estamos a 4 minutos da largada, Galera, galera, está aí, ó. Hoje tem, hoje o XCO, basicamente sobe, desce, sobe, desce. E aí tem que tentar tirar a diferença na subida, acima de 25 km por hora. Ah, e tem que andar no eco hoje, tá? É regra, está escrito. Mentira, tá, gente? Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Teve queda, hein? Abre a esquerda. Libera a esquerda, libera a esquerda. Pachucou, velho? Não! Estou na sua esquerda. Não! Estou na sua esquerda. Não! 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 Opa, me! Me up! Olha! Olha! Oh! Vamos lá. 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 É Nilo que tá aí? Tem mais alguém ou só você? Tem mais alguém ou só você? tá aí? Deixar. Vamos lá. Vamos lá. Deixar. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Os dois estão lá Difícil pegar Na descida eles abrem Quatro voltas Vamos embora Estou ali Vamos lá 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 A notícia é boa que eu já consegui abrir o nilo que estava atrás de mim. Vamos embora. Vamos lá. A gente desce mais rápido que 25 por hora e corta a sustência. Vamos lá. 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 O nilo já acostou em mim. Vamos lá. 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 Oi? É, até o que ela joga, essas curvinhas aqui, ela joga a gente pra fora, tem que curvar apertando o freio. Aham, vambora. É, garoto. Bora! A fechada vai abrir e vai ficar de lado e a boca... A fechada vai abrir e vai ficar de lado e vai ficar de lado e vai ficar de lado e vai ficar de lado. A fechada vai abrir e vai ficar de lado e vai ficar de lado e vai ficar de lado. A fechada vai abrir e vai ficar de lado e vai ficar de lado e vai ficar de lado e vai ficar de lado. Não tem cor, não tem assistência Entra e sai 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 Tem mais Entra e sai 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 Última Entra e sai 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 Entra e sai